Hoje eu vou mostrar a equação para obter a energia de uma distribuição contínua de cargas elétricas. Então, em um vídeo que eu vou deixar na descrição dessa aula, eu cheguei na equação do trabalho de caso quisermos montar uma distribuição discreta de cargas elétricas. Vai ficar trabalho igual a W igual a 1 sobre 2 somatório I igual a 1 começando 1 até N da Q iésima carga está chegando próximo a um sistema cujo potencial elétrico é dado por isso aqui. Então, você tem uma carga Q iésima que você está trazendo e já tem um sistema de cargas contínuas que apresenta esse potencial. Carga a carga, cada uma das cargas em uma R iésima posição. Beleza, só que essa integral para o caso, esse somatório para o caso contínuo, vamos considerar uma distribuição, vamos considerar uma densidade volumétrica de cargas elétricas, a gente vai ter que o ρ, que é a densidade volumétrica de carga, é um dq, uma carga infinitesimal, dq contínuo em elemento infinitesimal de volume dTal. Então, isso significa que o dq, ele é o ρ, dTal. Beleza, então se a gente montar aqui a equação para o caso contínuo, nós teremos que o trabalho é igual a 1 sobre 2 integral, essa integral é tripla, é ρ, v, dTal. Beleza, se nós escrevermos aí a lei de Gauss na forma diferencial, vou botar uma vírgula aqui, só para a gente relacionar o campo elétrico com a densidade volumétrica de carga, ρ, y₀. Então, disso aqui, a gente conclui que o ρ, ele é o y₀ e multiplica esse divergente aí do campo elétrico. Beleza, então vou pegar isso aqui e vou substituir nessa equação aqui do trabalho, tá? Nessa equação aí do trabalho. Então, ó, trabalho é igual. 1 sobre 2 integral d. Bom, esse cidadão aqui, a gente já tem uma parada aqui, já vamos... Esse y₀ é uma constante, né? Então, já vamos deixar ele aqui quietinho. No lugar do ρ, então, vou botar aqui o potencial primeiro, que ele é um escalar, não tem problema. Um parênteses aqui para deixar esse divergente destacado. Beleza. Então, o que a gente chama aqui para ajudar a gente? O teorema do divergente, né? O teorema de Green, o teorema de Gauss. Então, a gente tem aqui, ó, vamos escrever aqui o teorema do divergente. Então, o divergente aqui de uma função vetorial V, V aqui é uma função vetorial, tá? Não é potencial, não. Elétrico, não. Não é potencial, né? Integrado em todo o volume. Isso é igual à integral de superfície dessa função vetorial V. Escalar área, elemento infinitesimal de área orientado. Essa integral de superfície aí sendo integrada em toda a superfície, tá? Esse é o teorema do divergente, tá? Também conhecido como teorema de Green, teorema de Gauss. Tá certo. A gente pode também chamar aqui a regra do produto envolvendo divergente, que eu, inclusive, já demonstrei no canal. Essa regra eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Dessa aula. Então, a gente tem aqui que o gradiente... de uma função f escalar por uma função vetorial vai ser igual à função escalar que multiplica o divergente desse rapaz mais a função vetorial a escalar. pelo gradiente da função escalar f. Então, escalar f, né? Função a a vetor é uma função vetorial e f é uma função escalar. Beleza. Bom, a gente tem aqui um rapaz, né? Esse aqui é o nosso problema e ele está sendo integrado em um volume. Então, vamos integrar essa equação no volume. E com isso, a gente vai relacionar essa integração com o teorema do divergente. Então, vamos lá. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. E vamos escrever essa rapaziada aí tudo de novo. Isso aqui. Vamos escrever isso aí tudo de novo. Então, vai ficar integral no volume, né? E integral pegou três linhas. Integral de esse pessoal aí. Esse divergente de tal isso é igual integral. Essas integrais são integrais de volume, são integrais triplas. Esse detalhe é um elemento de volume. Ele vai depender da geometria do problema. Se é cilíndrica, se é esférica, se é retangular, tá? Então, o que é que está um caso geral? F, caso genérico, né? F gradiente 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 não, é o gradiente, né? O gradiente de escalar de A é o divergente. Detal mais integral de A escalar pelo gradiente da função escalar F T tal. É isso aí? Tá certo. Eu já posso selecionar esse negócio aqui com o nosso amigo aqui, teorema do Green. Então, isso é igual integral de superfície. Olha a cara desse rapaz aí, né? É a função F aqui, né? Ó. Então, aqui, essa parada aqui vai se transformar nessa integral de superfície, né? Então, vai ficar F A escalar de A uma integralzinha dupla. Essa criatura aí sendo integrada em toda superfície. Beleza. Então, vamos ver o que a gente pode fazer com essa equação grande aqui, né? Aqui, olha só. Essa parada aqui, a gente tem uma função escalar que multiplica esse cidadão aqui. É isso aqui, ó. Esse potencial elétrico é uma função escalar multiplicando esse cidadão. Então, vamos isolar essa parada. Vamos isolar ela, tá? Vamos relacionar, vamos trabalhar com essa equação aqui, Essa parte aqui da equação, tá? Então, a gente vai ficar com integral integral de F escalar a vetor e tal e tal. igual. Isso é igual. Olha só, vamos passar esse cara aqui para cá. Então, eu venho com sinal negativo, né? Menos a a escalar gradiente do F do F tal e agora integral de superfície, né? mais F A escalar T A. Beleza? Tranquilo, então. Vou dar uma baixadinha aqui. Esse, vamos escrever agora, então, essa parada aqui, ó, essa integral, vamos escrever nesse formato, né? Então, o trabalho o trabalho opa, opa, trabalho igual Epsilon zero sobre dois. Então, ó, vou escrever essa parada aqui, vou escrever desse jeito aqui, ó, tá? Porque esse primeiro membro dessa equação tem esse formato, tá? Então, tem um escalar que multiplica esse gradiente e aqui um elemento de volume. Escalar, é uma função escalar que multiplica esse, aliás, aqui é um escalar que multiplica esse divergente e o elemento de volume. Então, aqui a gente tem essa função escalar que multiplica esse divergente e esse elemento de volume. Vai ser igual a essa parada. Então, aqui eu vou abrir um cochete, né? Porque já tem uns parênteses aqui no segundo membro dessa equação aqui, né? Menos integral. Quem que esse A vetor? É o campo elétrico. Na forma vetorial. Escalar. Gradiente do potencial elétrico. Potencial é uma função escalar. Elemento de volume mais elemento infinitesimal de volume, né? integral de perfeição F. Função escalar F. É quem? É o potencial elétrico. Multiplica o nosso amigo aqui, campo elétrico na forma vetorial. Escalar. Elemento infinitesimal de área orientado. Fechou. Cochete. Tá bom. só que o campo elétrico é o negativo do gradiente. É o negativo do gradiente, né? Do potencial elétrico. Então, quer dizer que esse rapaz que está aqui dentro do parênteses, olha só. Quer dizer, então, o quê? Eu vou fazer aqui, ó, uma multiplicação com menos um, né? O gradiente desse potencial é o negativo do vetor campo elétrico. Então, substituindo aqui nessa equação, aqui eu vou ficar, vai ficar menos, ficou menos que ficou mais. Então, ficou campo elétrico escalar campo elétrico vai dar o módulo do campo elétrico ao quadrado. Então, trabalho o trabalho vai ser igual ao epsilon zero sobre dois. Vamos deixar o colchete aqui. É porque o parênteses sumiu, né? Então, vamos sumir com o colchete e vamos usar parênteses. Não vou precisar mais de parênteses. Então, vai ficar positivo aqui e ao quadrado de tal mais integral de superfície dessa rapaziada aí. De a vetor fechou. É isso? Bom, beleza. Essa equação é importante, ela vai me dar o trabalho de uma distribuição, a energia de uma distribuição contínua de cargas. Só que dá para a gente simplificar essa equação. Esse resultado, essa equação é importante, inclusive o Griffith manda você fazer o mesmo exercício com essa equação e com a equação que eu vou obter agora. Então, essa parada é importante, né? Eu vou chegar no mesmo resultado. se a gente aumentar o volume, aumentar o volume aí, o que que acontece com essa parte, com essa integral de superfície, ela vai diminuindo. Então, se eu for aumentando o volume, a integral de superfície vai diminuindo. Se eu integrar em todo o volume, essa integral aqui anula, anulado. Mas isso não significa que eu não vou obter um resultado diferente, eu vou obter o mesmo resultado. como eu disse, ele pede para você usar essa equação aqui para calcular o trabalho, a energia em uma mesma distribuição de cargas. isso aí simplesmente vai se tornar y₀ sobre 2 e ao quadrado de tal. Isso aqui em todo o volume para anular isso aqui, porque isso aqui é uma equação, não é? Então, se você está aumentando o volume a ser integrado, esse negócio aqui tem que ser diminuído para compensar essa equação, para essa equação ser mantida. Então, essa integral aí ela também é importante, né? Então, tá aí. É isso aí e Feliz Natal!